Oi bebezinha, vou mostrar que você dá patinha, dá patinha, dá patinha, dá patinha, eee, como é que o bebê dá patinha? Dá, dá patinha, ai que bonitinha, dá patinha aqui, dá, dá patinha, dá patinha, oi, mãe, dá de novo, ai que bonitinha, que bonitinha, eee, dá patinha, ela dá patinha, pra pedir biscoito? É, pede, 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 pede biscoito, pede, pede, aqui, tá, dá patinha, oi, 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 oi bebê, eee, oi, 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 oi.